Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer uma dica pra vocês maravilhosa, meus amores, pra você que gosta aí de banheiro limpinho, cheiroso, tá? Brilhando pra tá deixando a sua pia, seu vaso, a sua caixa aclopada, bem brilhando, bem limpinho, tá gente? Hoje eu dei uma faxina aqui no meu banheiro e como sempre eu faço, essa dica aqui eu resolvi trazer pra vocês, tá? Limpei gente direitinho aqui ó, lavei, tá tudo bem limpinho mesmo, tá? Escovei bem aqui meu vaso, escovei bem aqui o chão, deixei tudo limpinho, essa dica pra você fazer ela tem que tá bem limpinho já o seu banheiro aí, tá gente? A gente vai tá fazendo uma diquinha hoje pra você tá adicionando aqui no seu vaso sanitário, também pode ser jogada no chão pra tá deixando tudo bem limpinho aí, tá? E a nossa primeira coisa que a gente vai adicionar aqui, eu vou colocar aqui uma colher de bicarbonato, tá gente? Bicarbonato ele é bactericida, além de tudo, tá? Germicida, vai tá limpando, branqueando, deixando aqui ó, mantendo tudo bem limpinho e aí não vai precisar você ficar lavando seu banheiro sempre, tá? Você só faz essa misturinha, joga no vaso depois de limpo, joga no chão e aí você vai só mantendo no decorrer da semana, viu? Vou adicionar aqui também o vinagre, gente ó, tudo aqui hoje tá sendo no olhômetro, ali eu sei que tinha uma colher de bicarbonato, tá? Vinagre, ele é muito bom pra limpeza, tá gente? Pra branquear, clarear, hoje eu tô utilizando esse vinagre aqui de álcool, mas você pode tá utilizando o vinagre que você tiver na sua casa. Pra quem não sabe, o vinagre, ele é super potente aí, tá? Pra você tá adicionando, principalmente se for no banheiro. E eu vou colocar aqui, umas duas assim, gente ó, umas duas jatadas. Pode ver que deu uma espumadinha ali, por conta do bicarbonato, mas tá tudo certinho mesmo, mesmo, é reação, tá gente? Aí vou jogar aqui também o detergente. Pode ser o detergente que você tiver na sua casa, tá? Vou colocar também umas duas grifadas aqui de detergente, tá? Você pode tá fazendo essa diquinha aqui, eu te ensinei aqui, pra tá deixando seu vaso bem limpinho. Você pode também tá fazendo na caixa aclopada, tá gente? Você pode tá jogando essa misturinha que a gente fez aqui agora, diretamente no chão também, tá esfregando, deixando bem limpinho pra você ir mantendo aí o seu banheiro também. Aí você deixa um pouco aqui, ó, por uns 10 minutinhos, até que faça o efeito aí do bicarbonato, juntamente com o vinagre e o detergente. Todos os ingredientes eu tenho certeza que você tem na sua casa, tá? E vai tá sempre mantendo o seu banheiro bem cheiroso, tá? Mas não sai daí que ainda tem uma próxima dica que eu vou dar pra vocês. Passados os 10 minutos, aqui eu não vou deixar, tá gente? Porque eu preciso gravar o vídeo. Na sua casa, quanto mais tempo você deixar, melhor é? De preferência, se você puder fazer essa dica, a noite, tá? Que aí vai agindo, o bicarbonato vai agindo com o vinagre. Em seguida, você pode dar a descarga aqui, ó. Normalmente, tá gente? Aí você pode tá vindo aqui com o seu... Negocinho aqui de esfregar, ó. E pronto, tá bem limpinho o seu vaso. Vai ficar tudo bem limpinho, branquinho, clarinho, vai sempre tá mantendo, pra não deixar criar aqueles amarelados, aquelas crostas, que cria ali, ó. Tá deixando daquelas crostas ali arredor. Aí você pode tampar normalmente. Agora nós vamos pra nossa próxima dica. Que a gente vai tá utilizando aqui o lustra móveis, tá? Tá vendo aqui, gente? Tô utilizando desse hoje. Você pode utilizar o lustra móveis que você tiver na sua casa. Depois que eu fiz essa dica aqui dentro, tá tudo bem limpinho. Sequinho, meu vaso tá seco. Eu vou vim com o lustra móveis. Um paninho, pode ser qualquer pano que você tiver na sua casa. Se quer eu pegar um pano ali que não dava, uma roupinha que não dava mais nas crianças, utilizo só pra isso mesmo. Aí você coloca um pouco aqui. Lembrando que tem que tá seco, tá gente? Fazer efeito. Molhado não dá certo. Aí eu venho aqui, ó. E passo esse paninho na tampa. Vai dar um cheirinho bem legal, gente. Além de tá deixando tudo brilhando aí, tá? Passo também na caixa clopada, tá? Tá deixando tudo bem branquinho, bem brilhando aí, tá? Fica um brilho, gente, maravilhoso. Por conta do lustra móveis. Você pode tá passando no vaso também, embaixo, tá? Aí eu venho aqui, gente, ó, também. Com o lustra móveis. Coloco as gotinhas. E passo, ó. Sequinha também a minha pia. Ela vai tá sempre ficando, tá gente, ó. Bem limpinha, brilhando. Olha o brilho que dá, gente, ó. Você pode passar no espelho, passar aí, ó. Ó. Olha o brilho, meus amores. Vou passar na torneira aqui também. Esse pano, ele tá limpinho. Por conta que eu passei somente por fora, tá? Na tampa ali. Do vaso, tá gente? Aí só você passar assim, ó. Passa na sua torneira. Olha o brilho que deu a nossa torneira, gente. Eu espero, meus amores, que vocês tenham gostado da dica de hoje.